Para comemorar o Dia Mundial da Ação Humanitária, celebrado hoje em todo o mundo, os Correios lançaram um selo postal em homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Em 2003, Sérgio e outros 21 funcionários da Organização das Nações Unidas sofreram um atentado em Bagdá. O selo comemorativo apresenta a foto de Sérgio Vieira em maio de 2007, quando foi nomeado representante especial da ONU para o Iraque. A homenagem reconhece o caráter humanista de Sérgio na defesa dos direitos humanos e no apoio à reconstrução de comunidades atingidas por guerras e violências.